A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão temporária contra um homem de 49 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável. Vamos saber ao vivo os detalhes desse caso com o repórter Miguel Brás, que já está posicionado. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que acompanham a gente por esta edição do MG Record. A prisão foi efetuada na cidade de Caraí nessa terça-feira no Vale do Jequitinhonha. De acordo com a Polícia Civil, foi o Conselho Tutelar da cidade quem informou o órgão que duas irmãs estavam sendo abusadas há muito tempo por este homem de 49 anos. Além dos abusos sexuais, de acordo com a Polícia Civil, o homem também cometia violência doméstica. De acordo com as investigações, uma das vítimas, hoje com 22 anos de idade, sofria os abusos desde os 10 anos. A outra vítima tem 10 anos de idade. No entanto, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do homem e a Justiça expediu o mandado que foi cumprido nessa terça-feira. Portanto, todas as providências foram tomadas e como envolve uma menor, o Conselho Tutelar da cidade vai acompanhar esta situação. Eu volto com você, Saulo.